Olá amigo como é que você tá estou muito muito bem e você eu também tô ótima e essa lareira incrível aí com esse friozinho aqui aqui é muito muito frio ontem noite peguei seis graus uau seis graus 10 graus hoje coloquei fogo a lareira porque deve gostar muito Lidia deve tá bem muito bem obrigado todo mundo tá muito bem aqui ai que bom manda um beijo para ela rei vovô e sua família está bem tá tudo bem graças a Deus estão estamos aqui saindo do convite os últimos dias mas tá tudo muito bem graças a Deus já estamos recuperados para a honra de Deus e tá tudo certo estamos aqui no 12 já como eu sempre falo e bom que bom é Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso prazer para fazer falar com Grace eu encontrei Grace em São José Rio Preto eu tinha um prazer mento batizar ela foi um momento que nunca vou esquecer mas eu me lembro primeira vez quando eu encontrei você Grace você sabe você sente quando você encontra pessoas primeira vez quando eu encontrei eu senti alguma coisa não no meu coração sabe o propósito que Deus tem para a sua vida incrível e poderoso então foi um poder imenso para mim conectar com você para o povo que você não que não tivesse aqui fala um pouco sobre você sua vida que você faz que lindo é realmente Reinhard você foi um grande presente de Deus na minha vida é nós nos conhecemos o ano passado eu acredito que foi em agosto né foi ali meados de agosto do ano passado eu moro aqui em São José do Rio Preto sou casada tem dois filhos e antes da gente contar minha história eu quero agradecer o convite por essa Live é por tá aqui com você uma pessoa que me inspira cada dia mais me aprofundar nos caminhos de Deus e conhecer e aprofundar estudar tô aqui com seus livros que eu não não largo indico para todo mundo e você é uma grande inspiração né eu falo que a gente tem o nosso mentor maior que é Jesus mas é incrível a gente poder se se conectar com pessoas como você que que traz tantas pessoas para uma realidade diferente e quando eu te conheci eu tenho que ser muito sincera que a Keren falava muito de você falava o Renato falava muito de você mas eu dentro daquela mentalidade que a gente tinha de evangelização de igreja de tudo é e da da vivência que eu tinha também eu fui no evento para te conhecer quando eu cheguei naquele evento eu senti assim a mesma reciprocidade que você falou algo diferente essa conexão foi uma conexão muito abençoado eu falo que foi incrível e foi muito bonito processo que eu vivenciei tenho vivido é graças a eu ter me permitido estar naquele momento porque talvez se eu não tivesse sido naquele evento a gente não tinha se cruzado não tinha feito meu batismo as coisas não tinham acontecido então acredito que Deus prepara todos os caminhos e eu vim de uma família muito humilde onde a escassez fazia parte da minha história né e falando aqui um pouquinho para o meu público que tá aí acredito que que daqui um pouquinho você vai ter que contar um pouquinho da sua história também porque o pessoal quer muito ouvir a sua história em hard também muitas mensagens eu recebi aqui mais cedo e para e tá aqui hoje para mim é um motivo de muita alegria e gratidão a Deus então eu vim de uma família muito pobre tive que estudar muito para ser alguma coisa na vida escassez fazia parte da minha casa meu pai era alcoólatra a gente passava por muito abuso emocional e físico também até minha mãe dentro de casa e eu cresci dentro daquela mentalidade de escassez mesmo então muito nova comecei a trabalhar com oito anos de idade é vendendo geladinho de porta em porta não sei nem se você sabe o que é geladinho aqueles aqueles picolézinhos né no saquinho assim e assim foi minha infância me cresci me formei administração empresarial e rural e um dia eu decidi empreender e aí eu comecei a trabalhar de porta em porta cheguei a um cargo incrível onde eu liderava ali mais de 24 mil mulheres espalhadas entre Brasil Portugal e Peru e foi incrível quando eu te conheci ali eu estava passando por um momento de transição a minha cabeça já não estava estava conflitando com algumas situações dentro do negócio dentro do que eu tava vivendo e foi incrível que no dia do batismo é Deus revelou realmente qual era a minha missão e porque que muitas vezes meu coração estava incomodado né por algumas situações que eu tava passando e foi uma grande resposta realmente de Deus e a partir dali a minha vida mudou completamente porque a partir dali simplesmente a Kelly o Renato sabe eu me agarrei a minha profecia e acabei até de mandar fazer um quadro dela para colocar no meu escritório e todos os dias eu leio tô apegada nela para seguir todos os passos dali para frente então em março desse ano eu decidi realmente seguir a minha missão meu propósito que é ativar o potencial das pessoas é mostrar para elas o verdadeiro DNA a verdadeira identidade delas uma identidade que muitas vezes é roubada por empresas por pessoas uma identidade que muitas vezes é elevado por situações e as pessoas se esquecem do potencial que elas têm né Reinhard identidade então isso isso para mim é o que tem me movido é o que tem me me animado todos os dias e minha vida assim mudou da água para o vinho então eu deixei algo que para mim era um tudo até a um tempo atrás porque na verdade eu eu havia também substituído a minha identidade é o meu valor e eu eu era a Grace da empresa eu não era a Grace Giovanni filha de Deus então quando eu me descobri ali quando eu eu consegui entender a minha identidade as coisas mudaram profundamente e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era não no sentido de ser melhor ou pior mas no sentido de ter a consciência de quem eu sou e para que eu vim então isso para mim é não tem preço e a gratidão que eu tenho pela a sua vida é imensa pode ter certeza disso muito obrigado que coisa linda olha para ser o seguidor rapidamente vou me apresentar eu sou Reinhard eu sou austríaco e nasce igreja na Áustria no caso de um pastor tá uma igreja da Assembleia de Deus aí eu encontrei Jesus duas semanas antes meu aniversário de sete anos então hoje tem 60 anos então 53 anos eu estou caminhando por Jesus Reinhard Oi tá me ouvindo? Acabou de acabar a luz aqui em casa Ah eu tô te ouvindo mas não tô te vendo Então vamos seguir eu vou pegar uma lanterna alguma coisa ali que acabou a luz da casa toda aqui não sei o que aconteceu vamos lá Tá bom a gente vai esperar mas a gente consegue te ouvir tá você vai pegar uma lanterna ó ó voltou e caiu de novo peraí vida empresta seu celular para eu colocar a luz aqui Que loucura Que loucura Pronto vamos fazer a luz de velas Olha que coisa linda Pronto Já dá dá para te ver e ouvir Dá para ver não dá Ah dá dá pronto Então eu cresci lá um pastor da Assembleia e duas semanas antes do meu aniversário de sete anos eu entreguei minha vida com Jesus eu tinha uma experiência com Jesus tão poderoso e tão claro na hora eu me apaixonou por Jesus eu queria nada mais só Jesus Aí depois na minha infância eu sofri abuso sexual que foi muito muito horrível Destrói minha vida com 12 anos eu tentei três suicídios Uau Aí por dor e toda confusão da minha vida E Jesus completamente me restaurou, me curou Hoje não tem dor nenhuma na minha alma, não sinto raiva de ninguém Deus me ajudou e ensinou para perdoar todo o meu coração Eu me lembro, eu tinha oito anos, eu fui criança de oito anos e eu estava sentado na nossa sala e Um dia Deus falou comigo, mas uma voz tão clara que eu lembro até hoje Ele falou, Rainer eu te chamei para ser uma profeta para as nações Eu vou te enviar para várias nações do mundo E você vai ser a minha boca e vai ser a minha profeta Aí eu me lembro, isso me impactou, eu nunca esqueci Aí depois que eu tinha 16 anos eu comecei a te pregar o evangelho Aí eu fui para a Inglaterra, me formei lá na teologia Voltei para a Áustria, aí eu me casei 35 anos atrás Aí eu pegava o evangelho em várias cidades que se levantaram Depois eu mudei para os Estados Unidos, morava lá 10 anos Onde nossos filhos ainda moram Aí eu, sete anos atrás, mudei para o Brasil Onde eu moro em São Paulo Nós estamos abrindo abrigos, o afonados do país Nosso alto, abri 100 afonados no Brasil E as coisas que Deus fez na minha vida Deus fez na minha vida, não tem palavras Só tem gratidão, gratidão, gratidão Quantos orfanatos já temos? Nós temos, deixa eu ver Temos um, dois, três, quatro casas Duas estão na construção, quase estão prontas São seis Um outro está na construção É sete E um outro vamos começar a construção Acho que você vai ter 100 Aí eu teria sim, em breve já vamos construir mais dois casos também Uau, uau Em breve, três casos Que lindo, Reinhard Essa é uma missão que eu falo assim Que deve ter uma satisfação imensa, né? Porque as crianças É o que mais alegra o coração de Deus, né? Incrível Mas vamos falar sobre a nossa verdadeira DNA Sim Quando eu descobri Do que dentro de nós Temos a DNA divina E temos, em verdade, DNA divina e DNA natural E nós podemos escolher Se nós vivemos através da DNA divina Ou a DNA natural Se você vive na DNA natural Você vai se limitar Sempre Mas se você... O DNA natural Basicamente é o DNA humano, no caso O DNA que as pessoas acumularam com suas crenças Com sua criação Com tudo isso, né? Isso, isso Se você pensa sobre isso É alguma coisa injusta também Porque se eu fui criado Um lar perfeito Recursos perfeitos Tudo com amor e carinho Eu já tenho uma vantagem incrível Se eu fui criado Um lar destruído Eu já... Já está em vantagem, né? Já, já Mas como Deus é incrível Ele colocou Entre de nós Dentro de nós Um outro DNA DNA divina E DNA divina não tem limites Porque Deus não tem limites Então, quando eu aprendo Eu... Quando eu aprendo Eu posso me conectar Com a DNA divina Que está dentro de mim Agora Não tem mais limites E como você experimentou isso, Gracie? Eu... Eu entendi isso Deixa eu só desligar uma lâmpada aqui Reinhard Que está ligando e desligando A luz aqui em casa Pera só um pouquinho Não sei o que está acontecendo Deixa eu só desligar aqui Porque senão fica piscando aqui Assim fica melhor Eu experimentei isso Entendendo É... Na verdade, assim O que eu entendi Nesse processo todo De conhecer O meu DNA original É poder vivenciar realmente A experiência De ser conduzida Por aquilo que Deus quer E não por aquilo Que as pessoas querem De não me preocupar Com a opinião Do que os outros vão pensar Em relação A uma tomada de decisão Em relação A algo que você pensa É... Foi muito incrível E todos os dias Para mim tem sido Uma descoberta Então, quando eu olho Para todo esse processo Eu consigo entender A mão de Deus Realmente direcionando E conduzindo Por quê? Porque pessoas estão Cada vez mais Quando eu vejo As pessoas ao redor E eu acompanhei Muitas pessoas Muitas mulheres Em reagem Nesses 16 anos De trabalho E como pessoas sofrem Como pessoas Estão perdidas Sem saber Quem são Sem entender Que dentro delas Existe Uma fagulha de Deus Existe que Deus Está dentro delas E as pessoas Passam a vida Buscando Entusiasmo Reconhecimento A aprovação Em outras pessoas E o outro ser humano Às vezes Como você falou Não teve uma criação Não teve uma sorte Vamos colocar assim De ter vindo De uma herança genética Que é favorável E para mim Isso foi muito incrível Porque eu vivi Essa transformação Na pele Então, durante muito tempo Eu me enganei No sentido assim Eu tive meu encontro Com Jesus Com 18 anos Mas a necessidade E o buscar Constantemente O reconhecimento A aprovação Em buscar realmente A minha vida profissional E colocar tudo aquilo Que eu estava vivendo Em primeiro lugar Me fez esquecer Quem a Grace era A Grace tinha se tornado Uma pessoa firme E rígida Uma máquina de trabalho E que falava muitas vezes Que estava colocando ali Deus, família E carreira E a grande verdade É que essa Essa lupa Era invertida Por quê? Porque normalmente Você coloca a carreira A família No tempo que tem Por mais que eu Sempre fui muito organizada E depois Lá no final O tempo de Deus E eu falo assim Que esse chamado Aptou muitas vezes No meu coração E quando eu entendi Que a missão Não se tratava Da Grace Mas das pessoas Que passavam pelo caminho Muita coisa Começou a fazer sentido E aí eu entrei Nesse processo profundo De estudar De buscar De me conectar De entender E quando as fichas Iam caindo Eu falava Meu Deus Como pode Como a gente Se deixa levar Pelas situações Da vida Justamente porque Primeiro Não entende Quem é você A gente não entende Para que a gente veio A gente não entende A gente não consegue Por quê? Porque entra nesse looping Dessa correria constante Nesse looping De ter esse reconhecimento Que às vezes faltou Alguma coisa lá na infância E não entender O quanto Deus nos ama Outro dia até Eu fiz um comentário Que causou até um pouquinho Aqui nos comentários Do Instagram Eu falei Deus não está no controle Porque as pessoas Têm a mania De falar Que Deus Está no controle De tudo Está tudo Nas mãos de Deus E a grande verdade É que quando você faz isso Você acaba Terceirizando A tua responsabilidade Sobre as suas decisões E jogando toda a culpa Para Deus Então eu falei Deus não está no controle Nós Deus empresta Para a gente O controle Até dele Mas ele empresta Para a gente Esse controle Para a gente Colocar a velocidade Que a gente quer Na nossa vida E na nossa história Então para mim Essa descoberta E o que mais Tem me movido Eu estou com movimento Todos os dias 6 e 12 da manhã A gente faz um despertar Que chama E todos os dias O que mais Me impulsiona É realmente Mostrar para as pessoas Quem elas são E é incrível Quando elas entendem Quem elas são Parece que uma venda Se abre Assim como abriu Nos meus olhos A gente começa a perceber Quanta manipulação Ao nosso redor E aí eu queria Até que você Me explicasse Dentro de todo O ensinamento Que a gente tem Da nova aliança Quando a gente Tem a possibilidade De entender Quem nós somos Como o inimigo Ele age constantemente Porque outro dia Eu estava ouvindo Uma história tua No Telegram E você estava contando Que uma mesma pessoa Te deu alguma mensagem Algum recado Ao mesmo tempo Uma palavra de Deus E ao mesmo tempo Ela foi usada De forma diferente Como que o inimigo age Nesse dia a dia Para que as pessoas Tenham esse olhar filtrado Para não cair Nas armadilhas Porque eu entendo Que as armadilhas Elas são muito mais Na mente Do que em qualquer outro lugar Na mente e no coração Né, Reinhard? Então, São Olha Por exemplo Esta frase Eu já falei Eu vou escrever um livro Só sobre As frases religiosas Nossa Isso me incomoda muito Por quê? Porque Deus é tão bom Deus é bom Deus é perfeito Deus é amor Deus é lindo Ele é bondoso Ele é amoroso E o que a gente faz? Deus está no controle Agora Se Deus está no controle A culpa dele Do que pessoas morrem Do Covid A culpa dele Do que crianças Estupadas todos os dias A culpa dele Do que as crianças Passam fome na rua Tudo é culpa dele Porque se ele está no controle Tem que fazer alguma coisa Mas o que a gente tem que entender? Deus deu a terra para nós A Bíblia é muito clara Os seus Os seus Pertencem Do Senhor O Salmo escrito O Deus Ele deu para os homens Para os filhos Para os homens Então Nós somos responsáveis Para a terra Nossa responsabilidade Então O que o diabo faz? O diabo não tem autoridade nenhuma Ele não tem poder Para fazer nada contra mim Mas o que ele faz? O Paulo diz muito claro Segundo Coríntios 11,3 Ele falou Eu me teme Para o diabo Como a sua sua dele Ele vai te enganar Como ele enganou Eba E que enganho? Deus não é tão bom O que ele fez com Eba? O Deus disse Você não pode comer todas as árvores Mas Deus não disse isso Se você lê O que Deus mesmo disse Deus disse o seguinte Em Gênesis 2,16 Deus falou Eu te ordeno Tem que comer livremente De todos os árvores Então a primeira coisa que Deus fez Ele abençoou o povo Adam e Eva E depois ele falou Come, 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 come Desfrute a minha vontade Então o que o diabo faz? Ele se destorta Ele destorta A caráter de Deus Ele destorta A imagem de Deus Porque na hora Você acredita Deus é mau Deus é bom Mas também Deus é mau Faz um erro Ele já te bate Ele te punia Então ele sempre tem Alguma coisa contra você Agora como você vai Se aproximar a Deus? Porque você nunca sabe Ele é bom Ele é mau Ele é com raiva comigo Ou ele me ama Nunca sabe Agora você está desconectado De Deus no seu coração Então a gente tem que tirar Essas crenças Do seu coração São mentiras E mentiras E mentiras Do diabo Então eu Eu me lembro Uma pouca semana atrás Deus me acordou Na madrugada E Deus falou Reinhardt Meu povo Não me representa bem Por favor Me representa bem Na terra Eu sou bom Eu quero do que você Me representa bem Sabe Eu comecei a te chorar Eu falei Senhor Por favor Eu vou te representar bem Eu vou falar Para todo mundo Deus é amor Deus é incrível Ele colocou Cristo Dentro de mim Tenho uma DNA divina Não tenho mais limites Eu posso conquistar O que eu quiser conquistar Porque Ele é bom É incrível Então essa mentira A gente tem que Tem que vencer Tem que fazer tudo Para vencer Essa mentira E tudo que Tudo aquilo Toda palavra Que não traz esperança Ela é uma mentira Deixa aqui Porque se acabar de novo Não, mas se acabar de novo Eu preciso Por favor Então eu falo assim Que a gente As mentiras Tudo aquilo que vai Contra a palavra De amor E esperança Que Deus coloca Em relação a gente Do que Deus Pensa da gente É uma mentira Que o inimigo coloca Na nossa mente Para distorcer Até a nossa imagem Por isso que eu falo em arte Tantas pessoas Não se aprovam Nem diante do espelho Tem muita gente Boa, calada Que podia estar falando Que podia estar Ajudando outras pessoas Mas vão gravar um vídeo Vão fazer uma live Não se acham bonitas São os perfeccionistas Acabam não falando Porque acham Que não está bom E aquelas mentiras Todas até de autoimagem O inimigo já distorceu E a pessoa olha No espelho Ela não consegue Nem se enxergar A bênção Que Deus fez Que é essa pessoa Mas pensa comigo Grace Se nós fomos criados Na imagem Semelhante de Deus E o nosso coração Nós cremos Deus é mau Também Ele bonia Ele brava Ele raiva Agora No meu coração Eu acredito Eu só fui criado Na semelhança de Deus Mas ele é mau Agora eu sou mau também Então eu não me enxergo Como uma pessoa Que foi criada Na semelhança de Deus Eu me enxergo Como uma pessoa Que foi criada Numa semelhança de Deus Que é mau Chamou outra coisa E não Eu não consegui mais me amar Eu olho no espelho E pensa Nossa Eu sou muito ruim Não Eu fui criado Na semelhança Um Deus É bom Que é amor Quando você entende isso Ele é amor Eu fui criado Na semelhança Do amor Na imagem do amor Isso é minha natureza E isso é algo Que a gente vê Até dentro de muitas De muitas denominações Ensinar que Deus pune Que Deus castiga Isso é castigo Às vezes até quando A criança é pequena Não faz isso Que Deus castiga Deus não gosta Quantos pais Eu já vi Colocar essas crenças limitantes Na cabeça das crianças Desde pequenininho E eu falo Que isso faz com que A criança já cresça Distanciada E com medo E não no amor Ela já cresce Com medo Ela já cresce Distanciando Daquilo que Ela pode viver Esse relacionamento Entre pai e filho Porque justamente Foi a carregada A vida inteira Sobre tantas coisas Sabe uma dúvida Que a gente tem Muito também Que o pessoal Me pergunta muito Reinhard É sobre propósito Eu entendo Que o primeiro propósito É estar conectado A Deus Nosso primeiro Dever É ter essa intimidade Profunda com Deus E eu queria Que você falasse Um pouquinho Sobre isso Para o meu público Que está aqui Também assistindo a live Porque essa é uma pergunta Como descobrir o propósito Isso virou um pouco De moda Como descobrir o propósito Como as pessoas Confundem propósito Com profissão E isso é uma coisa Que me incomoda Também às vezes Sabe Porque eu falo assim As pessoas precisavam entender Que o propósito De ter vindo ao mundo É se deixar ser amada É viver esse amor Na potencialidade Que a gente pode vivenciar Tu deve falar sobre isso Essa é uma palavra Da moda mesmo Nossa Nossa Toda semana Eu recebi tanto Recebo tantas mensagens Me ajuda Para descobrir o meu propósito Agora é o seguinte A Bíblia diz Muito, muito, muito claro Colossenses 1 Versículo 15 e 16 Fala o seguinte Todos Todos Fui criado Para ele Por ele e para ele E está falando sobre Jesus Então Se eu fui criado Para o Jesus Significa que Meu primeiro Principal propósito É intimidade Com meu Jesus Ele é meu noivo Olha o seguinte A eternidade A gente vai Ficar Casado Com nosso Amado Jesus Então Ele é meu propósito Então Quando eu entendo Primeiro propósito Eu e Jesus Andando em amor Isso é o principal Porque quando Deus nos criou Deus é amor Se amor Criar Se amor É ninguém para amar Não faz sentido mais Para amor existir Então Deus é amor Deus tinha ninguém Para amar Então Deus me criou Para me amar Então quando eu entendo Eu não fui criado Para fazer algo Mas eu fui criado Para ser algo O amado De Deus Isso foi criado Agora se eu busco Tudo isso com meu coração Meu principal propósito Eu e Jesus Nós somos um Eu amo ele Ele me ama Todo dia Eu desfruto O amor Amor dele Amor dele Na minha vida Quando você busca Isso no seu principal propósito O resto Efésios 2 3 fala o seguinte Nós fomos criados Para boas obras Que ele já criou antes Então as obras Então as obras que Deus tem Para mim Para fazer Ele já criou Não precisa me preocupar Com isso Não precisa Buscar isso Então o que eu busco Eu busco intimidade Com Jesus E o resto Vai se resolver Por exemplo Um dos meus propósitos Que todo mundo fala Mas para mim Não é o principal propósito Mas uma das coisas Que Deus tem para mim Para fazer Salvar as crianças Do Brasil Eu nunca me preocupei Eu nunca orei sobre isso Eu nunca xexuei sobre isso Eu nunca perguntei Deus Senhor, quer que eu faça isso? Não Sabe por quê? Porque eu sei o meu propósito Anda em intimidade Com Jesus Um dia Eu fui para Saluz Maranhão Eu vi as crianças Na rua Eu vi crianças Passando fome Eu vi crianças Turpadas Eu vi meninas De 6, 7 anos Prostitutas Eu decidi Eu vou mudar isso Pronto Como eu descobri? Ué Eu ando Intimidade Com Jesus E através Essa imitidade O resto Você descobre Você descobre Facilmente Sem estresse Sem oração Sem nada Sem nada Então Sem penitência Sem promessa Sem jejuar Sem nada Sem nada Eu mesmo Eu vivo a minha vida Muito simples Mas muito simples Minha prioridade Jesus e eu Prioridade E o resto Vai se resolver Tudo vai se resolver Ótimo Ótimo Que lindo Quantos filhos Você tem Reinhard Porque você tem Vários filhos Adotivos Olha Eu sempre Eu chamo eles Meus filhos Eu tenho Dois filhos Naturais Teve Eu Eles moram Nos Estados Unidos Eles tem 31 e 33 anos São dois filhos A gente Adotou Clayton Aqui Ele é do nosso Próprio Orfanato Ele tem 16 anos Nós adotamos Eles E fora disso Nós temos Muitos que nós Chamamos Filhos espirituais Que a gente Adotou Mas eles Não são Nossos filhos Legais Com documento Mas para eles Para nós Eles são Como nossos filhos E nós temos 33 33 Uau Muitos países Do mundo Estados Unidos Polônia Inglaterra Áustria Aqui no Brasil Que lindo Que lindo Reinhard E você Acredita Dentro de toda Essa vivência Eu acredito Fielmente nisso Porque eu passei Mas o que você pode Falar para essas pessoas Que hoje Estão assim Sem Entender Ou seja Com essa Camada Sobre os olhos De quem são Como essas pessoas Além da intimidade Qual é o processo Que elas podem começar Para que elas possam Realmente ativar Esse DNA original Esse DNA Que já está Dentro delas Olha Primeiro Você tem que entender Alguma coisa Muito, muito, muito Simples Deus te criou Deus te criou Para andar Índimo com ele Mas o pecado Destrói tudo Deus nunca Ontem eu gravei Um vídeo Para o YouTube Eu falei Deus nunca 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 Era inimigo De ninguém Nós Éramos Inimigos dele Por causa Dos nossos pecados Mas Deus não mudou Deus nunca mudou Deus sempre Nos amou Ainda Quando nós Fomos pecadores Essa Bíblia Bíblia Diz Deus mostrou O grande amor Para nós Quando ele Deixou Jesus Morrer Quando nós Ainda Éramos pecadores Então nós Éramos Enimigos de Deus Então você tem que Você tem que se conectar Com Deus De novo Através de Jesus Por que Através de Jesus Porque Jesus Pagou preso Para todos Os nossos pecados Jesus Resolveu Uma vez Para sempre O problema Do pecado 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 Não é mais Problema Problema Nós não Cremos E não Acredamos O obra Da cruz Que Jesus Pagou Então Primeiro Eu vou Me conectar Com Deus Através de Jesus Eu creio Jesus Pagou Para mim Por isso Eu sou Perdoado Eu sou Acertado Eu sou Amado Por causa De Jesus E quando Você entende Isso Você se Conecta Com Deus E através Da fé Em Jesus Que vai acontecer A Bíblia Ele disse Que habita Nele É um Espírito Só Então Através de Jesus Eu e Jesus Somos um Pensa comigo Se Jesus E eu Somos um Um sou Tudo que ele tem Eu tenho É dono de tudo É dono de tudo Diz que não tem limites Não tem limites Eu tenho A natureza De Jesus Eu tenho Vitória De Jesus Eu tenho Provisão De Jesus Saúde Saúde Tudo Tudo Através de Jesus Eu acesso Tudo Que seu Dei pra mim Uau É exatamente isso E é E é muito entender Isso que está Consumado A pessoa Às vezes Até pede Pra Deus Mas fica pedindo Aí ela pede De novo Ela pede De novo Ela pede De novo Ela pede De novo Outro dia Eu até brinquei Numa live Eu fico imaginando Deus sentado E a pessoa Assim Achando Que está Agradando Deus Ficar As vestes De joelho Em um monte De arroz E pedindo 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 Coitado de Deus Eu fiquei pensando Porque Ele já deu tudo Ele deu a saúde Ele deu tudo Ele deu a capacidade De pensar Ele deu uma máquina Pra gente aqui E as pessoas Em vez de agradecer Agradecer pelo que já tem E agradecer pelo que Deus Já preparou E desfrutar disso tudo Passam a vida inteira Pedindo 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 Chamando 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 E eu fico pensando Assim O que será que Deus olha E deve falar Assim Meu Deus Não entenderam nada Já está consumado Já está pronto Já está entregue É Sabe Eu me lembro Anos atrás Eu fiz uma viagem Com a Debe Para o nosso aniversário De casamento Aí a noite Deus me acordou Eu nunca Nunca consigo Nunca consigo Esquecer E Deus me acordou À noite Eu senti A tristeza De Deus Mas eu senti Uma forma Tão forte E Deus falou Comigo Reinhardt Sabe Que me faz Muito Na verdade Deus falou O seguinte Uma das maiores Tristezas Do meu coração Quando o meu povo Não acredita Na obra Conte o Márcio Eu falei O que significa Ele falou Eles pedem 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 Para que eu já dê Isso me faz Muito triste Porque eles Negam A obra Da cruz Então Quando eu Entendi isso Sabe E Deus Doe O doe No coração De Deus Imagina Eu dar tudo Para você Que eu tenho E você E você não Acredita Você não Azeita Você continuando Pedindo Reinhardt Me dá Reinhardt Me dá Reinhardt Me dá Eu depositei Tudo Na sua conta Me dá Me dá Mas Eu não tenho Nada mais Para dar Eu depositei Tudo E você continuando Pedindo Isso me dói Me dói Porque você Não acredita Que eu fiz Então A mesma coisa Com Deus Doe O coração De Deus Que nós Não Apropriamos Nós não Tomamos posse Que ele já Fez para nós Não tomar posse Da identidade Eu fico Eu fico Refletindo Outro dia Também falei Entrei um pouco Nisso Que as pessoas Eu perguntei O que você acha Que agrada A Deus O que você acha Que agrada A Deus E aí as pessoas Falaram um monte De coisa Um monte de coisa Jejum Jejum É o que mais Apareceu Na enquete Que eu fiz Durante a live Jejum Penitência E eu E eu Refletindo E Deus Me deu um insight Deus falou Tão profundo No meu coração Aquele dia Que eu cheguei A ficar emocionada Que o que Deus Eu comparei muito Nós que somos pais A gente tem o filho A gente educa A gente ensina O que a gente quer Dos nossos filhos A gente quer Que os nossos filhos Fiquem atrás de nós Dependentes de nós Pedindo Implorando No sentido de Exatamente Isso que você falou De me dar Me dar Me dar Ou falando Só Ai mamãe Papai Eu preciso de você Você é lindo Você é lindo Ou você Simplesmente Quer que esse filho Seja um filho Seja um filho dependente Um filho coitadinho Um filho vítima Ou você quer Que esse filho Viva o potencial dele Que é viver o DNA dele Que é viver A autenticidade dele E aí Deus falou Muito forte No meu coração Que o que ele quer O que ele busca E o que ele busca Não O que ele O que agrada O coração dele É ver os filhos dele Primeiro Tendo intimidade com ele E depois Tendo essa Sabendo quem são Porque a partir do momento Que a pessoa Sabe quem ela é Ela não vai ficar Perdida no mundo Buscando um monte De aprovação Buscando um monte De migalha Um monte de farelo Quando o banquete Já está servido Então é a mesma coisa De um pai e uma mãe Servir um banquete lindo Para o filho E o filho ir lá E ficar comendo As migalhinhas do pão Que está caído no chão Por quê? Simplesmente Acha que Se fazer de vítima Vai ser o que vai Se conectar E na verdade A gente tem que entender Que Eu penso assim Você me corrija se não Mas O que vai agradar a Deus É a gente entender Quem nós somos E que a obra da cruz Foi consumada E que dentro de nós Tem um DNA Não só Um DNA original Mas um DNA de sucesso Um DNA de felicidade Um DNA de prosperidade Um DNA Que a gente possa Onde passar As pessoas entenderem Poxa Esse é filho de Deus O que essa pessoa Tem de diferente O que essa pessoa Tem que destaca ela Das outras pessoas E é esse brilho É esse brilho Que vem direto Desse DNA original Né Reinhard É Olha A Bíblia A própria Bíblia Diz em Hebreus 11 Versículo 6 Sem fé É impossível Agradecer a Deus Então quando eu confio nele Quando eu creio Na obra consumada Isso agrada ele Agrada ele Mais do que todas As outras coisas Uau Ele azeta Que eu fiz Ele azeta Que eu já fiz pra ele 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 toma posse Que eu já paguei Isso agrada Deus Todo Todo Do coração Qual que é esse versículo Pra eu anotar aqui Que você sabe Hebreus 11 Versículo 6 Hebreus 11 6 Já tá anotado aqui Eu ainda preciso Aprender A recordar Os versículos Não se preocupa Eu tô estudando A Bíblia 50 anos Então lógico Eu Eu Mas quando você Entende Que agrada Deus Porque tudo Que nós Fazemos Tem que ser Uma obra De fé Por exemplo Jejum É bom Pode ser Bom Mas Pode ser Ruim Se eu vou Jejuar Para fazer Uma troca Com Deus A Bíblia Chama isso Obras Mortas Não agrada Deus Então você acha Que mesmo Deus Se agrada Quando eu Jejuar Tentando Ficar em uma troca Com ele Lógico Porque isso Nega a cruz Ele não Se agrada Nisso Mas se eu Vou jejuar Só por causa Do amor Para ele Fala Nossa Jesus Eu diamo tanto Senhor Deu tudo Para mim Agora eu Vou gastar Um dia Sem comer Só na tua Presença Porque diamo Tanto Isso Já é uma outra Coisa Então sempre Por que estamos Fazendo O que estamos Fazendo Isso é uma coisa Tão importante A Bíblia diz No Novo Aliança Deus está Olhando Para os motivos Dos nossos corações Então a mesma coisa Por exemplo Se a minha esposa Deve A melhor Cozinha Que existe Eu nunca Nunca Encontrei Uma mulher Que cozinha Melhor Do que ela Ela Melhor Dos melhores Mas imagina Se deve Cozinha Para mim Porque ela tem medo Se ela não Cozinha bem Eu fico brava Com ela Se ela Cozinha Por causa Disso Eu não Quero comer A comida Dela Não Quero Mas ela Cozinha Porque ela Me ama Só Ela me ama Só por causa Disso E cada comida É top Porque ela Faz Porque ela Me ama Não porque Ela tem Que fazer Para cumprir Algo Aí Isso Devemos Aprender Com Deus Sim Nossa Esse é um Ensinamento Incrível E também Ela Quando ela Está fazendo Ela está entregando O melhor dela E pronto Ela não está Também preocupada Não vai sofrer Se você falar Que não está Com sal Não está Com açúcar Porque ela Sabe a identidade Dela Não é Ela sabe A intensidade Daquela comida Ela sabe A intensidade Que ela fez E é isso Que eu vejo Outro dia Uma mulher Me chamou E ela falou Assim Grace Todos os anos Eu faço Aniversário Para o meu marido Ele nunca Lembra do meu Aniversário Eu fico tão triste Tão chateada E eu fico esperando E eu falei Por que você Não prepara Sua festa E celebra O seu aniversário Por que fica esperando Que outra pessoa Vai fazer por você Comece você A fazer por você Também A celebrar A tua vida Por que tem que estar Esperando parabéns O reconhecimento Da outra pessoa Enhard A gente vê Que isso também Pode ser uma carência Que veio lá Da infância E a pessoa A vida inteira Fica nessa busca Inconstante Aí o que acontece Você está buscando Do que pessoas Te agradam Não faz sentido Se uma pessoa Por exemplo Eu não me importo Todo mundo pode Falar mal De mim Eu não me importo Sabe por quê? Eu sei Eu sou amado Deus me escolheu Antes do fundo Salto do mundo Então se tem pessoas Que amam Dá bom Se tem pessoas Que não me amam Dá bom Faz diferença Nenhuma Na minha vida O amor maior Você já tem Eu sei que eu sou Então pronto Nada de quem mais Tem Jesus Mas precisa É verdade Reinhard E aonde que o pessoal Acha o teu livro Para adquirir o teu livro? O meu livro Tem uma loja Que chama Loja de Telestai .com.pre Mas se eles Clicam no meu bio No bio Na bio Consegue Na bio Você clica lá E você chega A uma site O site O meu nome Reinhard Hirtler .com Aí você chega lá E lá tem loja Tem todos os livros Ah, é incrível E eu indico muito Que o pessoal Que está aí assistindo Comece por esses dois Eu não sei se é os dois Que tem que começar Mas foi os dois Que eu comecei A estudar E para mim Assim Fizeram grande diferença Meu marido Também ama aqui E consegue dar Muito direcionamento Desmistificar Muitas crenças E doutrinas Que às vezes Vão colocando na gente Durante toda essa caminhada E quando a gente Começa a entender Como as coisas Começam a fazer Um sentido diferente Como você consegue Olhar para situações Diferentes E eu estou vivendo Um momento Reinhard Que é tão O quanto me incomoda Algumas coisas E quando eu te vi A primeira vez Você falou assim Ah, eu não gosto Que fala isso Eu não gosto Que fala aquilo Eu fiquei assim Meu Deus Mas por que Isso fazia tanto sentido E depois quando você Começa a entender Os porquês Você também O teu coração Também começa a se incomodar Porque você vem e fala A pessoa está enganada Eu tenho vivenciado A achar Deus Eu preciso me conectar Você ter seu coração Deus é amor Do que você tem Tira esse coração Tira esse coração Isso é uma forma Natural É natural O que está enganada Eu também Eu também Eu converso com Jesus Jesus com o meu melhor amigo Ele é meu noivo Ele é meu amigo Ele está apaixonado Ele está apaixonado Tudo isso E guardando dentro do coração Para que vocês Para que vocês possam Para que vocês possam realmente Começar Essa nova etapa Na vida de vocês Tem muita gente Que está aqui na live Eu tenho certeza Que estou recebendo Algumas mensagens Aqui até na tela do celular Que estão nesse momento E eu tenho certeza Que vão transformar Suas histórias A partir dessa live Não é mesmo? Olha o que Paulo disse A Bíblia é muito, muito clara O Paulo disse o seguinte Em 2 Coríntios 5 Ele fala E Deus nos reconciliou Através de Cristo Com ele E depois Paulo fala o seguinte Não só nós Mas o mundo inteiro Por isso Ele nos deu O ministério de reconciliação Por isso nós clamamos Seja reconciliado com Deus Então Deus resolveu tudo Tem nada mais para resolver Através de Jesus Deus resolveu O problema do seu pecado Resolveu O que falta agora? Só falta você Acerta O convite de Deus Abre seu coração Fala Deus Eu fiz pergunta Na minha vida Eu fiz tanta pergunta Eu preciso Do sacrifício de cruz Obrigado Por causa de Jesus Eu posso ser Perdoado Acertado Amado Isso que eu quero Nisso que eu creio E se você crê Do que Jesus Já resolveu tudo na cruz Na hora Se você crê isso No seu coração Você está conectado Com Deus Para sempre E fácil É simples É as pessoas Que complicam A verdade É que é tudo Muito simples É que o povo Complica demais É porque O mundo lá fora E o que o diabo pinta É complicado Ele faz Esse percurso Esse labirinto Todo Na cabeça Da pessoa Justamente Para a pessoa Se perder No caminho E distanciar Cada vez mais Daquilo que Deus Tem para a gente É isso aí Rinhard É isso aí Quanta coisa Sabe Os judeus Eles perguntaram Jesus No evangelho do João Eles falaram Jânio Qual são as obras Que nós temos Para fazer para Deus E sabe como Jesus respondeu Ele falou o seguinte A obra que você Tem que fazer Crê-me Crê-me Então a gente Sempre buscar O que eu tenho que fazer Para Deus Vai me acertar Tem que orar Quantas horas Tem que ler Quantas horas Na Bíblia Tem que fazer O que tem que fazer E Jesus fala Fazer Crê Isso é a obra Então crê Do que Jesus Pagou e resolveu Tudo Crê É tão bom Ter uma simplicidade Assim Porque eu falo Assim Que quantas Nossa É incrível É incrível Porque é muito simples É muito simples E de fácil acesso É só Acessar Não tem Não tem mistério É Abre coração E azeita Que Jesus pagou Tudo na cruz Só E criar intimidade Né Só Né Lógico Como você vai ter Intimidade Que você nunca tem Certeza Você está amado E acertado Como Imagina Se minha esposa Se também não tem certeza Do que eu amo ela Como ela vai ter intimidade Comigo Toda vez Quando Se aproxima De mim Ela sempre tem Sabe Ela está Comigo ou não Ele me amou ou não Que eu fiz errado Mas se ela tem certeza Eu amo ela Incondicionada Eu aceito Ela incondicionada A gente tem Intimidade Total Reinhard Só A gente está acabando Nosso tempo aqui Eu queria também Que você falasse Um pouquinho Dos anjos Nós temos anjos Né E é lindo Meu filho pequeno De 5 anos Ele vê os anjinhos dele Todos os dias Os anjos Né Ele fala que tem Dois anjos Não sei Ele fala Que vê dois anjos E ele fala Que um Ele vai mandar Cuidar do irmão dele E o outro Vai ficar com ele Durante a noite Meu filho de 5 anos Conta pra gente Um pouquinho Sobre anjos Pra esse pessoal Já começar A ter essa comunicação Também Olha A Bíblia é muito 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 claro A Bíblia Fala muito Sobre anjos É verdade Sim Sim Muitos versículos Sobre os anjos Então tem vários Tipos de anjos Tem anjos Que foram criados Pra adorar A Deus Tá muito claro Esse aí Fala isso Vários lugares No Velho E no Novo Testamento Então São anjos Que foram criados Pra adorar E louvar O Deus Mas tem outros Anjos também Hebreus Fala o seguinte Os anjos São espíritos Servos Ministérios Pra nós servir O nosso Os herdeiros Da salvação Então Olha que Deus Incrível Deus criou anjos Que tem não outro Propósito Só pra me servir Pra me ajudar Eles são meus Servos As pessoas imaginassem Isso Se as pessoas Soubessem Diz Pensa bem Um ser celestial Ali Que tá ali Pra te cuidar Pra te ajudar É Não As experiências Que eu digo Com os anjos Dois anjos Salvaram minha filha Minha filha Quase foi pegada De um trem E quase morreu E dois anjos Salvaram eles Eu vi com meus olhos Os anjos Nossa Eu tinha Muitas experiências Com anjos Uma vez Aqui na minha casa Foi recentemente A gente mora Aqui em São Paulo Aí teve O nosso quarto No primeiro piso E segundo piso E quatro Os outros Daniel Do Cleiton Da Marina Aí a gente Sempre fecha A porta Do nosso quarto Quando nós Vamos dormir Aí uma vez Todo mundo Estava fora Todo mundo Estava viajando Cleiton Não estava aqui Marina Não estava aqui Daniel Não estava aqui A gente Deixou a porta Aberta A noite Eu acordei Quando eu acordei Eu vi uma luz Uma luz Brilhante Na fora Da minha porta Eu abri meus olhos Eu vi um anjo Um anjo grande Eu falei Eu me levantei Para dar uma conta Deve E eu falei Oi O que você está Fazendo aqui O anjo Falou comigo Olha Rainer Normalmente não Estou aqui Normalmente Eu estou em cima Guardando Cleiton Mas ele está Viajando Eu pensei Eu vou ficar Lado de você Nossa Eu falei Eu cuido Minha casa Ele falou Sim Eu cuido Aqui em cima Os outros Eu falei Nossa Obrigado Seja bem-vindo Aqui Eu tenho Os anjos Para nos cuidar Para nos ajudar Para nos servir Uma outra vez Um anjo Entrou no meu quarto Ele estava orando Gostando tempo Com Jesus De repente Um anjo Entrou E ele falou Eu falei Oi Bem-vindo Aqui O que você está Fazendo aqui Um anjo Falou comigo Rainer Eu estou aqui Para te agradecer Eu fiquei Um pouco Composo Sabe Eu falei Espera aí Não Eu te agradeço Você me ajuda Você me cuida Você me guarda Muito obrigado Eu que agradeço Ele falou Não, não, não Eu estou aqui Para te agradecer Falei Agradecer Porque Ele falou Você me dá Tanto trabalho Eu amo isso Muito Porque isso É o meu papel Que Deus me deu Para te cuidar E quando você Me dá muito trabalho E fico tão feliz Muito obrigado Por isso Nossa Eu comecei E que tipo de trabalho Que você dá Para esses anjos Ah, sabe Foi muito interessante Porque teve Eu A gente sempre brinca Teve e falam Nossa Uma vez Quando você vai morrer Vai para o seu Todo mundo vai se ver Quais são os anjos Porque a vida Que você vive Riscando tudo Sabe Uma vida Dóida Uma vida Sabe Fora da realidade Você não se importa Com nada E vai para lugares Perigosos Como você vive Os seus anjos Têm muito trabalho Eu sempre falo Para eles Eles gostam Isso A gente brincou E quando o anjo Entrou no meu quarto De oração E me agradeceu A primeira coisa Que eu queria fazer E chama ele Chama Debbie Chama ela Amor Eles estão felizes Com isso Não se preocupa Que eles estão Porque está tudo certo Não Eu vivo Minha vida Sabe Onde tem que entrar Às vezes a pessoa fala Aqui é perigoso Sabe o que eu sempre falo A palavra perigoso Não existe na minha vida Porque tem anjos Eu falo isso Já há décadas E todo mundo Tem os seus anjos E tem gente Que não está Usando o serviço Do anjo Ao favor dele Isso Todo mundo tem Ninguém conversa com eles Não pode conversar Com os anjos Espera aí Se eles são meus servos Eu não posso conversar Com meus servos Lógico Pode Lógico Estuda a Bíblia Tem muitas conversas Entre homens e anjos Muitas Tem Tem Mas não é claro Para Não é claro E não é ensinado Que cada pessoa Tem seu anjo Não é claro E ensinado isso Não é claro Porque a igreja é tão religiosa Não é claro E isso A gente Faz a oração Aprendi desde pequena Santo anjo Senhor Meu zeloso guardador Mas não imagina Que é Como a gente Tem vivenciado Os últimos dias Os últimos meses Aqui por aqui Então É muito diferente As pessoas Não conseguem ter Essa intimidade E é muito bacana Muito lindo Olha Seu filho de 5 anos Ele fala muito naturalmente Tem 2 anjos Mamãe Eles me cuidam Aqui Você não vai entrar No reino de Deus Se você não se torna Como uma criança Então Eu tenho 60 anos Mas dentro de mim Eu sou uma criança É É ter esse olhar Né? É É Desfrute a vida Jesus Ele me ama Ele me cuida E vai pra frente Que lindo Que lindo Que lindo Que bom Que bom Olha Para as pessoas Que não Têm certeza Do que você Tem a salvação Eterna Eu vou te Vou te Antes a gente vai terminar Fala o seguinte Deus te ama Com um amor Tão profundo Deus te ama Tanto 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 Ele nunca era Seu inimigo Nós Se distanciamos Deus Nós Fomos problemas Então Como o problema Pode ser resolvido Você tem que fazer Nada Só crer Então Você tem que chegar Antes de Deus E falar Deus Eu sei O problema Fui eu Por causa dos meus pecados Mas eu estou muito grato Do que Jesus Pagou preso Por todos os meus pecados Isso eu aceito Eu creio Com todo o meu coração Do que Jesus Já pagou tudo Por isso Eu recibo Eu aceito Jesus Como meu Senhor Eu vou Aceitar O Bertão Por meus pecados Aí isso resolve Pronto Pronto Gente já fica de tarefa Quem quiser ter essa intimidade Com Deus Eu espero que sejam Todos vocês Que estão aqui na live Vocês vão ver um Antes e um Depois de uma história Porque vocês vão parar De procurar Ocupar esse espaço Que está vazio Dentro do coração De vocês Com coisas que não vão Suprir esse vazio Então Que vocês possam Realmente Entender A profundidade Isso tudo Que está sendo entregue Para vocês Aqui nessa live Que vocês possam Se entregar Se render Realmente a esse amor E vocês vão ver A diferença Da vida de vocês Como vai ser Uma vida Totalmente diferente Reinhard Eu só tenho a agradecer A agradecer a você Por esses momentos Aqui Por todo o ensinamento Que você entrega Lá no teu canal Do Telegram Gente ele tem um canal Do Telegram Que todos os dias Praticamente tem um áudio E todo o ensinamento Eu acredito que essas cápsulas diárias Vão ativando dentro de você Vão ativando dentro de você também Essas fagulhas de amor Para que vocês possam Seguir essa vida de abundância Que Deus já preparou Para vocês Grace Eu só posso te agradecer Que alegria Fazer uma live com você Nossa Eu gosto muito 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 De você Eu também Você vai falar Incrível Eu amo Sua vida O seu filho E Quero conhecer Seu marido No Perno Próximo Para o Rio Preto A gente vai Eu quero muito Que você volte aqui Ele está te esperando Também Para te conhecer É Obrigada Reinhard Por essa live Incrível Eu só tenho a agradecer De todo o meu coração Um beijo grande Para a Deb E para todo mundo Um beijo pessoal Que vocês possam Realmente mergulhar Nesse amor E vivenciar tudo isso Que vocês vão ver A diferença Na vida de vocês Obrigado Obrigado Um beijo Nas suas canções Muito obrigado Beijo Reinhard Um abraço Tchau